Algumas partes de um jovem esquartejado foram encontradas em uma cova rasa ao longo da estrada Parque de Itaugatinga. A vítima era um estudante da Universidade de Brasília que estava desaparecido há quatro dias. Amiga, o que é isso, Ana? De novo, seu amor? Tá, a gente vai mandar, eu só vou fazer os hábitos. Vamos mudar os hábitos. Vamos pegar aqui uma caipinha que eu fiz pra você. Vem, 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 vem. Mas tá boa, Ana. Tá boa? Tá boa sim. Tá meio forte, mas tá boa. Não, tá boa, tá boa. A próxima nunca chegou, nunca chegou. E aí, gostou da caipirinha? Sim, tá, mas boa. A Lana, a pecla é bonita, que eu gosto da caipirinha. É, você deve ser a Ana, certo? A Lana fala tanto que você quer quando fizer de francês. É isso aí. Sério, eu quero jogar um pouco, Ana. Eu gosto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é que está falando? Oi, sou eu, Pedro Lafarce, do seu lado de mim. Pedro, Pedro é amigo da Luana, lembro mais ou menos, é que eu não estou muito acostumada a beber, eu estou tipo, ai. Não, que isso, eu não julgo não, até porque eu não deixei seu copo ficar vazio, né, então... Nossa, então minha dor de cabeça hoje é culpa sua. Tá, mas no fim eu peguei seu endereço, chamei o Uber pra você, pra você chegar em casa sobre. Como eu sou um cara legal. Obrigada, mas respondendo sua mensagem eu estou bem, tipo, tirando a dor de cabeça e a vergonha tipo, você deu e me colocado no Uber e, sei lá, me trazer pra cá. O prazer foi meu, na real. E assim, se você quiser marcar um date pra gente se conhecer direito, tirando essas bebidas e afins, eu iria gostar bastante. E aí? Oi! O que você está fazendo aqui? Qual o seu ano de rio aqui? Nossa, que isso tem. Eu acho que o bichinho é como você conhece sempre. Eu acho que vou ter que abraçar o bichinho então, né? Isso. Tchau. 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 Tchau, tchau. O que você está? Tem alguma coisa? Onde você está? Ah, eu estou em casa. Você não está em casa? Por que você não responde minhas mensagens? Pera, eu estou estudando e eu estou em casa sim. Então, abre a porta. Como é que você passa o botão? Estou aberto. Você não vai me convidar para entrar? Está me escondendo em alguma polícia? Está com cara de assustado? Não, pode entrar. Está estudando. Já falei. Licença. Cheguei. Pô, você estava estudando mesmo, né? Desculpa. Sim, não. Não foi o que eu falei. Mas, tipo, você pegou meu endereço e brotou aqui em casa. Mas foi você que me deu seu endereço. Sim, para você ir na Uber aquele dia na festa, né? Ah, mas é que você não estava me respondendo e aí eu comecei a pensar o pior. E aí eu surtei. Desculpa, não vai acontecer de novo. Cara, que bizarro. É sério. Mãe, me desculpa, por favor. É sério. Me perdoa. Vamos fazer você entender disso. Não vou fazer você entender disso. Oiê. Oi nada, querida, tá? Nossa, nem aparece mais nas aulas. Está achando o quê? Eu estou indo assim, mamãe. É que foi do tempo escado. Tipo, na porta, sacou? Ai, já estou indo trocando por macho. Pelo amor de Deus. Sério isso? Você não está sendo trocada não, miga. É que ele está ficando lá em casa. Como é que é? Velho, que lombra é essa? Já não está arregatando... Eu sei, eu sei. Ai, meu Deus. Só que eu e ele tivemos uma briga bem feia quando está confiando. Ai, eu estou tentando fazer meio que... Pode confiar mais em mim? A base de um relacionamento é confiança, velho. Não, sério, está engatando por um relacionamento abusivo. Porque esse cara já está te controlando. Que absurdo nada! Olha, escuta. Eu falo de você para todo... Eu falo sobre você para todo mundo. O bicho, ao último namoro dele, a Bárbara, aparecia direto com os hematomas na faculdade. Olha que sinistro! Agora, é sério. Qualquer coisa, seria levantar a voz para você. Porque pelo que você me contou, ele já levantou. Então, você me liga. É sério, você me liga na hora. Tá, eu prometo que eu te ligo. Mas, tipo, se você ficar sabendo alguma coisa dele também... Tipo, me avisa, sacou? Não, com certeza eu vou te avisar. Nossa, velho. Como é que você já entra numa furada dessa? Ó, me liga. Não esquece. Tá bom, amiga. Beijo. Beijo. Você não acha que você vai arrumar demais para jantar com seus pais? É só me juntar de família. É. Mas eles moram em outra cidade. Se quer te visitam. Vêm de três em três meses. E essa galera nem se importa com você. Que? Eu tô mentindo? Quem é que tá cuidando de você agora? Não sou eu. Pedro. Você sabe que eu sou o único que tá do seu lado agora, né? Para, Pedro. Você tá machucando. Me solta. Me solta, Pedro. Você quer que eu te solte? Me solta. Você quer que eu te solte? Vai embora, Pedro. Vai embora. Vai embora. Tá vendo como você é frágil? Estrambelhada. Eu não posso te soltar que você cai. Eu não caí, Pedro. Você me empurrou. Eu que te empurrei? Ou foi você que se jogou, bebê? Vai embora. Vai embora. Você vai se arrepender com isso. Você vai se arrepender com isso. Olha menina, vou ser honesto com você. Nesses casos não tem muita coisa que a gente possa fazer não. O relatório da perícia fala que não há nenhum sinal de arrombamento na sua casa, o que só comprova que a pessoa que fez isso tinha alguma forma de acessar a residência, uma chave, alguma coisa do tipo. O IML falou que existe um hematoma na lateral esquerda do seu corpo, possivelmente proveniente de algum impacto, mas não tem como linkar isso ao cara, né? Você pode ter tropeçado, caído, muita coisa pode ter acontecido. As digitais na sua casa, pelo seu depoimento, ele passou duas semanas na sua casa convivendo com você, então não pode ser usado como evidência pra nada. No final, a sua palavra é contra dele. Mas o que vocês vão fazer? Nesse meio tempo a gente vai iniciar o processo de investigação, mas isso demora um pouco e a gente pode fazer uma série de rondas na sua região. Uma ronda. Menina, calma, por favor. Vamos conversar e vamos resolver isso aqui. Tá, mas então o que você sugere que eu faça? Porque se vocês não vão fazer nada, que ronda. Olha, existem diversos casos de ex-namorados ciumentos que fazem esse tipo de besteira, mas no caso do Pedro a gente não tem ficha criminal. A gente não pode tratar ele como culpado, tem que ter paciência. Tá, mas assim, o que você sugere que eu faça? Que eu fuja? Não, você tem que ficar, a gente tem que poder causar você porque você também vai ser investigada por um falso testemunho durante esse processo. Como a gente não tem certeza de nada, a gente tem que investigar os dois lados, então vamos manter a calma. O que aconteceu? Ana? Eu não sei o que eu faço, porque eles falaram que eles não podem fazer nada, porque não tem problema. Tu quem fez isso? Quem fez isso? Eu não tô entendendo. Foi o Pedro. Foi o Pedro. Foi o Pedro. Meu Deus. O que eu faço? Ana, Ana, já ligou pros seus pais? Liga pros seus pais. A gente precisa falar com eles. Ana, não tem como, a gente precisa falar com eles. Ana, me escuta. Ana, eu fui ver sobre a Bárbara. Ela, ela fez... Tudo isso que aconteceu com você aconteceu com ela, Ana. A gente precisa fazer alguma coisa. Ela fez um bolete de ocorrência. Ela entrou contando de na delegacia, mas a família dele tem muito dinheiro. Nada foi pra frente, ela teve que mudar de estado. Ela teve que ir pra São Paulo, Ana. Ana, a gente precisa fazer alguma coisa. Ana, olha pra mim. Olha aqui pra mim. Você vai lá pra casa. Você vai lá pra casa. Eu não posso tirar você só. Você vai lá pra casa. Pra gente dar um jeito. A gente pensa em algo, as duas. Eu não vou deixar esse cara chegar perto de você mais. Tá bom? Não se preocupa. Não se preocupa. Não se preocupa. A gente vai dançar... Ana. O que é que eu falo? Você disse pra alguém que você tava aqui? Não, amiga. Não foi nada pra ninguém. Que porra. Velho, você não tá entendendo. Meu vizinho acabou de me dizer que um cara igualzinho o Pedro tá rodando aqui em casa direto e deixou essa carta lá no correio. velho. Eu tô muito preocupada. É sério. A gente precisa dar um jeito nele. Meu Deus, Ana. Nossa. Ana, Ana. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Amiga, ele vai me matar. Meu Deus. Ele vai me matar, amiga. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Calma, calma. Você sabe que isso não vai dar em nada. Você sabe que isso não vai dar em nada. Você sabe que isso não vai dar em nada. Eu perdoa o seu deslizezinho. Vamos voltar pra casa. Vamos voltar pra casa. Que nada. A perícia ainda não confirmou, mas junto a cena foi encontrada a carteira de Pedro de Alcântara. E suspeita-se que essa seja a identidade da vítima. Apesar do desfecho, a família relata que o jovem não possuía fatores que justificassem possível vingança ou acerto de conta. O delegado que estava pelo caso segue a investigação e logo retornaremos com mais notícias.